Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Quinta Dimensão. Eu sou a Audrey e hoje iremos realizar juntos uma meditação para atrair e manifestar a sua alma gêmea mais compatível. Mas antes, vamos conversar um pouco sobre o que é alma gêmea. No Teta Healing, nós aprendemos que existe mais de uma alma gêmea para cada pessoa encarnada na Terra, o que vai determinar qual alma gêmea você vai atrair para a sua vida é a sua vibração energética. O seu campo energético emite sinais, e estes sinais atraem a sua alma gêmea mais compatível. Pode ser que você tenha dezenas de almas gêmeas espalhadas por aí. Uma alma gêmea tem uma atração tão forte e magnética, que o seu coração, ao encontrá-la, com certeza vai bater mais rápido, sem dúvida alguma. Quando você pode verdadeiramente amar a si mesmo, você estará pronto para uma alma gêmea. Saiba que assim que você começar a se amar, automaticamente irá gerar energia no seu chacra do coração. E essa energia, ela vai ativar o seu chacra sexual, que emite sinais energéticos para que a sua alma gêmea o encontre. O que você precisa saber antes de manifestar a sua alma gêmea? Você deve se amar, se amar totalmente antes de chamar a sua alma gêmea. Uma vez que você manifesta a sua metade, o seu nível de evolução é que vai determinar o tipo de pessoa que você atrairá para a sua vida. É importante que você saiba que as pessoas são atraídas, tanto pelo lado positivo como negativo. É por esse motivo que você deve trabalhar as suas crenças negativas. Quanto mais você se trabalha, mais você atrai pessoas boas, pessoas sem crenças negativas. A alma gêmea é alguém como você. Ela o espelha. Portanto, tudo o que você tiver para oferecer será o que você vai receber. E por último, não é necessário pedir uma alma gêmea perfeita. Simplesmente peça que seja a sua alma gêmea mais compatível nesse momento. Agora que nós já conversamos sobre a alma gêmea, vamos à meditação. Eu peço que você se coloque num lugar calmo, confortável. Ajuste o seu corpo e certifique-se que você não será interrompido. Feche os olhos e vá se concentrando na sua respiração. Perceba o ar entrando pelo seu nariz. Sinta o seu corpo expandir. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. E agora perceba o ar saindo pela boca. Lentamente. Esvaziando o pulmão. Liberando o corpo. Liberando o relaxamento. E vamos fazer mais uma inspiração. Inspira pelo nariz. Sinta o ar. Sinta como o seu corpo reage ao ar. A parte da frente do seu corpo. A parte de trás. E vá liberando o ar pela boca. Junto com o ar, você libera também toda a tensão. Toda a preocupação. Todos os pensamentos. E a cada respiração, você fica mais e mais leve. Leva a sua consciência lá para o seu coração. Imagina que é possível entrar dentro do seu coração. E observa. Observa o que o seu coração está sentindo. Qual a sua expectativa para essa meditação. Leva toda a sua consciência para o seu coração. E agora que você está dentro do seu coração, visualiza o seu coração descendo pelo seu corpo. Ele passa pelo seu plexo solar. A região da sua barriga. Ele passa pela sua perna. Até que ele chega na sola dos seus pés. E ele vai descendo em direção ao centro da terra. Em direção ao centro da terra. Leva a sua consciência para o centro da terra. Sente a sua consciência para o seu coração. 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 Sente o calor. O acolhimento. Vai trazendo toda a força da mãe terra com você. Toda a generosidade. Toda a compaixão. E essa energia da terra, ela sobe pela planta dos seus pés. Ela vai trazendo força. Vai trazendo conexão. Ela vai expandindo a sua energia. Ela passa pelo chakra base. Pelo chakra sexual. Ela vai equilibrando o seu chakra do plexo solar. Foca a sua atenção no seu corpo. Observa o relaxamento que essa energia traz. E ao mesmo tempo toda a estrutura da mãe terra. Pode ser que nesse momento você comece a visualizar os seus chakras. Você percebe que eles começam a girar no sentido horário. Liberando qualquer tipo de bloqueio. Qualquer carga negativa. E essa energia, ela vai subindo. Ela libera toda a energia que não é mais favorável para você. Desbloqueia o seu plexo solar. E ela chega até o seu coração. E ela chega até o seu coração. Liberando qualquer energia negativa. Qualquer carga. E ela vai liberando. E a cada respiração, você vai se enchendo o seu corpo mais relaxado e equilibrado. Mais e mais relaxado. Todos os chakras agora estão sendo alinhados. E funcionam perfeitamente. Até que você chega no chakra da garganta. Você libera também desse chakra. Todas as palavras que você quis dizer e que não pôde. Toda a energia parada. Visualiza de que cor é esse chakra. E observa ele se expandindo. Aumentando. Trazendo relaxamento. Amorosidade. E essa energia vai subindo cada vez mais. Mais e mais e mais. E você percebe o seu corpo pesado. Relaxado. Alinhado. Com muita energia do amor. Até que essa energia chega no seu rosto. E ela libera toda a tensão do seu maxilar. Todas as linhas de expressão. E ela abre o seu chakra do terceiro olho. Onde também fica localizada a sua glândula pineal. A partir de agora. O seu sexto sentido está aberto. Com muito respeito. Com muito carinho. E muita amorosidade. E essa energia sobe até o topo da sua cabeça. Ela chega no seu chakra da coroa. O chakra da coroa no tetra healing. Ele é muito importante. É através desse chakra. Que nós temos a conexão com o criador. Que nós temos a conexão com o chakra da coroa. E que nós temos a conexão com o chakra da coroa. E sinta ele expandir. Visualize esse chakra aberto. Enorme. Brilhando. Observa. Qual é a cor que surge. Quando você olha o chakra da coroa. Quando você leva a sua atenção até ele. E assim que você visualiza essa luz. Se forma uma linda bola energética. Uma linda bola de luz sobre o topo da sua cabeça. Essa bola de luz é que vai guiar a nossa viagem. Ela te levará ao encontro do criador de tudo o que é. Ela te levará aonde tudo é possível. Você começa a sentir uma sensação de leveza. E de relaxamento. Quando você percebe. Você já deixou o seu corpo físico. E você deixa o seu corpo físico repousando tranquilamente. Pois você sabe que ele está seguro. É seguro relaxar e viajar a partir de agora. E essa bola de luz ela vai subindo, subindo, subindo. Cada vez mais leve. Mais relaxado. Você se prepara para deixar o planeta terra. Sutilmente, gentilmente. Você vai subindo. Você passa pelo planeta terra. Pelo sistema solar. Por galáxias e galáxias e galáxias. E você vai subindo cada vez mais. À medida que você sobe. Você vai liberando qualquer preocupação. Qualquer apego. Qualquer angústia. Qualquer angústia. E você vai subindo cada vez mais. E mais. E mais. E mais. Projeta toda a sua consciência para o universo. Vá além. Passe por galáxias. Buracos negros. Estrelas. Vá subindo. Sinta essa sensação de subir. Tira o encontro do criador. Vá além do universo. Suba. E agora você passa por luzes claras. Luzes escuras. Luzes claras. Luzes escuras. Luzes claras. E você sobe ainda mais. Ainda mais. E você encontra uma camada gelatinosa. Uma camada espessa gelatinosa. Nessa camada. Nós temos as leis. As leis do universo. A lei do amor. A lei da verdade. A lei da compaixão. Peça para a lei do amor te acompanhar nessa jornada. E vá acima dessa camada gelatinosa. E vá acima dessa camada gelatinosa. E você vai subindo. 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 Cada vez mais. Cada vez mais. Sobe. 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 Leva a lei do amor com você. Da compaixão. Sinta o amor em cada célula do seu corpo. Sinta o amor dentro do seu coração. Até que você chega numa luz branca, perolada, uma luz branca forte, tão forte que quando você percebe, você se torna essa luz. Essa luz branca, perolada, é a luz de Deus, o Criador de tudo que é. E agora, nesse instante, vocês são a mesma luz, você é a luz, sinta essa luz expandir, sinta essa luz percorrer todo o seu corpo, até que ele desapareça totalmente. E agora, que você está nessa luz, que você é luz, você vai fazer o seguinte comando mentalmente. Criador de tudo que é, é comandado que a minha alma gêmea, mais compatível, seja manifestada em minha vida. E que ela tenha essas características. Nesse momento, é importante que você defina para o seu coração e para o Criador, qual alma gêmea você quer manifestar em sua vida. Não se julgue, apenas deixe o seu coração falar. Você pode idealizar, imaginar o sorriso que você gostaria que a sua alma gêmea tivesse, a idade dela, se ela está próxima a você. Você pode sim imaginar como ela é fisicamente, como ela é emocionalmente. Lembre-se, que quanto mais específico você for, mais fácil será manifestar a sua alma gêmea. Eu vou deixar você a sós, por alguns minutos, para que você explique, para a sua essência e para o Criador, como é a alma gêmea que você gostaria de manifestar. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Agradeça ao Criador e repita mentalmente. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. E agora, visualize seu campo energético enviando sinais para sua alma gêmea. Volte para sua bola de luz. E vá voltando lentamente, você passa pela camada gelatinosa, por luzes claras, luzes escuras, luzes claras, luzes escuras, claras. Vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando ao sistema solar, vai voltando à terra. Compra a sua mente, mas você está, vai voltando, vai voltando ao sistema solar. Até que você avista a sua casa, e lá você encontra o seu corpo físico. corpo físico. Gentilmente você vai entrar pelo seu chacra da coroa e vai se acomodar no seu corpo físico. Leve agora a sua consciência ao centro da terra, deixa lá tudo que é irrelevante para você, tudo que não lhe faz bem e assim que você deixar tudo no centro da terra, volta para o seu coração. Eu desejo a você todo o amor que está disponível no universo. Sinta agora a euforia preencher cada célula do seu corpo. Abre os olhos, estique o seu corpo e levante-se. Música 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 Música